Questão 22. Uma loja vende produtos elétricos para mobilidade urbana. Semanalmente, a loja coloca um produto em condições especiais de venda. Esta semana, os patinentes elétricos terão as seguintes condições especiais de venda. À vista, se você pagar no Pix, você vai ganhar 10%. À vista, pagamento via cartão de crédito, 7%. À vista, pagamento via cartão de crédito, sem desconto. Entrada de 30%, mais três parcelas de 805, que vai ser o 30, 60, 90, se você for comprar parcelado. Tranquilo? Se o valor à vista desse patinete é de R$ 3.000, Um cliente que optar por parcelar a compra pagará, ao final de três meses, uma taxa mensal de juros simples dele. Então, vamos lá. O que ele está querendo? Ele quer a taxa mensal. Fica esperto, hein? Ele quer saber quanto está sendo cobrado de juros ao mês. E lembrando também que é juros simples. Então, você tem... Vou explicar uma maneira aqui. Você tem várias maneiras de resolver isso aí. Pessoal, o que nós temos de informação? Que à vista, esse produto, custa R$ 3.000. E se eu comprar ele a prazo, eu vou ter que dar uma entrada de 30% e três parcelas de 805. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular essa entrada. Como é que eu calculo 30%? Então, é 30 sobre 100, vezes o valor. Qual é o valor do produto? R$ 3.000. Então, eu vou ter que dar 30% de 3.000. Dois zeros embaixo, eu posso cortar com dois zeros em cima. Então, basta multiplicar três vezes três, dá nove. E acrescento os dois zerinhos que sobraram. R$ 900. Essa é a minha entrada. É esse valor que eu tenho que dar de entrada. Se eu pegar os R$ 3.000, que é o preço do produto, e tirar a entrada que eu vou pagar hoje, né? Estou pagando à vista. Eu vou ficar devendo R$ 2.100. Agora, eu vou calcular aqui quanto é que custa essas três parcelas de R$ 805. Então, é R$ 805, vezes três. Fiquei devendo na loja R$ 2.100 e vou pagar R$ 2.415. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse R$ 2.415 e vou dividir pelo R$ 2.100, que é o preço à vista. Fazendo a devida conta, fazendo essa divisão, vai dar R$ 1,15. Então, quanto que eu estou pagando aqui de juro? É esse valor aqui, ó. É esse. Estamos pagando 15% de juro. Cuidado. Isso é nas três parcelas. Ele quer apenas em um mês. Então, você vai pegar esses 15% e dividir por três, né? Que isso está dando 5%. Essa é a resposta. Cuidado para você não cair em pegadinha aqui e já vai lá e marca, né? Porque tem na letra A 15%. Então, não. Isso aqui é 15%. Nos três meses, dividiu 15% por três. Então, cada mês eu estou pagando 5%. Pessoal, confere aqui, ó. A nossa conta deu 5%. 5% letra E. Esse é o gabarito dessa questão. Cuidado que tinha pegadinha aqui na letra A, tá bom? Pessoal, e aí? Está gostando aí das aulas, da explicação? Dá uma ajuda aí para o canal. Se você não pode contribuir financeiramente, pelo menos ajuda aí. Curte, compartilha, comenta. Envia aí para um colega que está precisando dessas informações. Vão lá. Dá uma força aí para o canal. Nós estamos precisando dessa ajuda. Valeu, brigadão. Vamos.